Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, presta bem atenção, você que tá chegando no meu canal agora não conhecia, tá? E você que já tá acostumado a assistir os vídeos do meu canal, aqui da loja, eu tô aqui na Missio, Santa Efigênia, número 180. Os preços que eu vou passar pra vocês hoje aqui, gente, ninguém cobre aqui na região da Santa Efigênia, tá? Uma promoção inacreditável, eu pensei até que o dono da loja aqui tava meio louco, porque não é possível, gente. Vai ter celular aqui com o preço mais barato do que no Paraguai, é top demais, certo? Olha só aqui, olha o que tem pra vocês aqui, tá? Nem vou falar o preço agora, tudo global, direitinho. Tem celular aqui, gente, da Xiaomi de 680 reais, já vou mostrar pra vocês, tá? E todo mundo que comprar aqui na loja, olha só o que vai ganhar quem vinha aqui na loja, tá? Pode falar, João, por favor. Boa tarde, Beto, boa tarde pra todos, mais um vídeo da Missio, da Santa Efigênia. Agora a gente vai dar, além do fone do ouvido que o cliente tava pegando, ouvindo na loja, ele vai ganhar uma capa, porque tava gente falando que já vem capa, um aparelho, não vem. Tá vendo? Capa, um t-show e uma película de 3D e um fone de ouvido de brinde, confio. Vindo pelo canal do Beto, não vai ganhar só uma coisa, vai ganhar três coisas. Vai ganhar película 3D, vai ganhar capa, um t-show, vai ganhar um fone de ouvido, tá bom? Você que vem na loja, não esquece. Comprou o celular, você já tem direito a esses brindes aqui, tá, gente? Vamos começar então, Jamal, porque eu tô ansioso que, gente, ó... Pra avisar os clientes que estavam procurando, X3 Pro 256, 8 gigas, global, é global, é original. É aqui, pronto a entrega na loja, nos três cores eu tenho bronze, é cor preto, é cor azul. Pronto a entrega. Já, já, a gente vai falar o preço dele. Certo, vamos lá. A gente vai falar hoje, essa promoção, vai começar sábado, que é amanhã, né? Dia 15, até semana que vem, esse preço pode ter alteração, pode, pônei, eu vou segurar esse preço semana inteira, a oferta vai começar a partir do sábado, que é amanhã, até semana que vem. Pessoal, é o seguinte, Jamal vai abrir aqui, eu tô com o aparelho de uma cliente aqui, ó, ela autorizou mostrar o aparelho dela, o Note 10, é branco, né, Jamal? Branco, 64 gigas, tá, 4 gigas em alto branco, a gente vai abrir, ele vem lacrado. Veio pelo canal do Beto, né? Como que é seu nome? Monalisa. Monalisa, ela veio através do canal, tá vendo que bacana? O que você achou do preço do Beto? Muito bom, né? Super, super de conta. Aqui é difícil alguém cobrir o preço da nossa loja, é muito difícil, olha que lindo, gente. Tá vendo o branco, lacrado, a gente abriu ele agora, bateria de 5.000, processador 6.7.8, câmera de 48 MB, carregador rápido de 33. Essa aqui, o branco, tá? Tela AMOLED, aparelho novo. Top demais, olha o que aconteceu, ó. Aqui já vem o carregador, que é o turbo de 33, tomada brasileira, aqui um cabo tipo C. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Tem o Redmi 9A, 32 gigas, 2 gigas de RAM. O aparelho top, você já comprou um também, né? Pra trabalho, pra filho que quer usar o YouTube, pra que estudar, né? Que hoje, em dia, as crianças estão ficando em casa, estão fazendo aula online. Então, você que é um celular bom e barato, esse aparelho. Você vai falar pra mim, quanto tá o preço? A gente sabe que esse aqui tá... Escuta aí, pessoal. Comigo, 680 reais só. Pessoal, olha só. 680 reais o preço desse aparelho aqui, tá? Vai levando um aparelho original, global, novo lacrado na caixa. Ainda vai ganhar capa, vai ganhar película, vai ganhar fone do ouvido. Tá ouvindo na loja, gente. Você que trabalha com revenda, ó. Chegou a hora de ganhar dinheiro, tá? E você que tava afim de comprar um celular aí, barato. Muito bom e barato. Tá aqui, ó. 680 reais. É inacreditável. Pode pesquisar aí que ninguém aqui na Santa Virgênia vai cobrir o preço do Jamão, certo? Se alguém fala que ele tem mais barato do que o meu preço, pode trazer. Eu vou fazer pra você mais barato. Tá certo. A gente vai entrar no X3, X3 Pro, o lançamento Note 10, o X3 Pro com 256. Então, toda a linha aqui vai estar em promoção essa semana. Relembrando, 680 novéria de 32 gigas. A gente tem o Poco X3, LFC, 128 gigas, 6 gigas de RAM, câmera de 64 mega, bateria de 5 mil milhares. Melhor o aparelho do momento, vai estar saindo apenas mil setecentos e cinquenta reais. É isso aqui, né, Jamão? Poco X3, 128 gigas, 6 gigas de RAM. Certo. Quanto, Jamão, repete? Mil setecentos e cinquenta. Ainda vai ganhar capa, vai ganhar película, vai ganhar fone. Fora de capa, é película que vem junto. Capa anti-shock, película 3D e fone de ouvido. Certo. Você vai me lembrar quando você vem, eu venho pelo canal do Beto, porque esses brindes só pra vir no canal do Beto. Porque tem gente que vem aqui na loja, às vezes a loja está com o movimento, já não esquece de dar o brinde, mas não me lembra. Você se cobra, fala e vem do canal do Beto. Exatamente. Você sai daqui só com tudo, com capa, película e fone. Beleza? Verdade. A gente tem agora o Poco X3, 128 gigas. Esse aqui é o melhor aparelho do momento, 128 gigas. Esse aqui, 6 gigas de RAM, né? No couro bronze, global, pode puxar e-mail dele, não se preocupe não. Esse aqui vai estar saindo apenas 1.850. Gente, esse aqui no mercado está 2.100. Comigo, 1.850, garantia de um ano, com capa e película e fone também. 1.850, né, Jamal? Quer dizer, você está 2.100 por aí. Está 2.100. Se você comprar para revender, você vai ganhar, deixa eu ver, é... Só de diferença do preço, pode 250 reais, só de diferença do preço, tá? Se você quiser revender. Essa aqui é o Poco X3, 256, 8 gigas de RAM, vai ganhar capa, vai ganhar película, vai ganhar fone. No mercado está 3.500, a gente está vendendo aqui na loja. Pra quem vem no canal do Beto, só, sábado, até acabar o dia. R$2.499, inacreditável. Gente, inacreditável, aproveitei. Gente, a gente vai abrir o aparelho do seu lado, vou puxar e-mail, vou consultar aquele original, novo, lacrado na caixa. É perto aí, Jamal, preço. R$8.8 giga de memória RAM, apenas R$2.499,00. R$2.499,00. R$2.500,00. A gente, ó, pode vir na loja. Forma do pagamento, a gente vai te dar muito facilidade. Então, comigo tem negócio, não se preocupe. É, verdade. Taxa da máquina tem, mas vou te ajudar na taxa da máquina, no pagamento, do jeito que você quer fazer. A gente vai fechar o negócio, vem aqui na loja, conversa com a gente, que aqui sai o negócio. Cara, você estava querendo comprar o seu celular pessoal. Melhor momento agora. Então, gente, vamos lá. O Note 10, o lançamento, o Redmi Note 10, são três versões. 64 giga 4 de RAM, 128 giga 6 de RAM e 128 giga 4 de RAM. Nos três cores, branco, cinza e verde, tudo pronto, entrega. Comigo, o branco não é mais caro do que o verde. Para mim, comigo, o verde é cinza e branco tudo, mesmo valor. Começando, Note 9, Note 10, 64 giga, 4 giga de RAM, esse aqui, qualquer cor está saindo 1280, ainda vai ganhar película 3D, vai ganhar capa anti-shock e vai ganhar o fone com fio junto com esse aparelho. 1280? 1280, só grava bem esse número. 128 giga, 4 giga de RAM global, todas as cores, pronto, entrega, apenas 1450 reais. O que vai ganhar? Vai ganhar o fone, tapa e película. Certo. Agora, o queima de estoque de 128 giga, 6 giga de RAM, gente. Essa aqui no mercado, 1950, comigo vai pagar só 1550 reais. Com o Redmi Note 10, 128 giga, 6 giga de RAM, apenas 1550. Top demais, hein, gente? Tem muita gente que pediu Redmi Note 10, 128 6 de RAM. A gente já sabe que esse aparelho está 1800 no mercado, comigo, essa semana, a partir do sábado vai estar levando apenas 1450. Gente, 6 giga de RAM, 128 giga de RAM, por 1450, onde vai achar? Aqui comigo você acha. 1450? 1450. Top demais, gente. Esse aparelho pronto, entrega, a gente tem estoque, não se preocupe, não. Pessoal, esses aparelhos aqui já estavam com preço imbatível e o Jamal conseguiu baixar mais ainda, certo? E ainda você vindo na loja vai levar todos esses blindes aqui, ó. Ó, capa de... Antixoque. Antixoque, tá vendo? Capa boa pra vocês. Capa transparente, antixoque também. Certo. Película 3D, não aqueles de vidro, não aqueles do plástico. É, película 3D, gente, ó. 3D, olha. Tá? Coisa boa, tá? E mais um fone de ouvido. Mais um fone de ouvido. Certo? Vamos lá, continuar. Então, tem um 9A, 680, tem um 9T com 6 giga de RAM, 1450, X3 NFC, 1750, X3 Pro, 128 giga, 1850, 256 de 3.500 para 2.499. Inacreditável, hein, gente? Redmi Note 1064 vai estar saindo 1280, 128 giga, 4 giga de RAM, 1450, 128 giga, 6 giga de RAM, 1550. Todos esses aparelhos, vai capa, vai película, vai fone de brinde. Tudo com garantia, tá, gente? Ainda tem o Redmi 9C, tem o Redmi 9, Note 9, M3, 9S, toda essa linha tem no pronto entrega. Você vai me chamar no WhatsApp, eu vou te mandar a tabela detalhada dos produtos, tá bom? Essa promoção que a gente fez vai começar amanhã, no sábado, até semana que vem, ou até acabar o estoque. Certo. Vamos mostrar os Realme. Realme. Tem o 6 Pro, 128 giga, 8 giga de RAM, câmera 64 mega, no cor vermelho, choque ou azul, choque. Esse aparelho pra quem corte Realme, no mercado 1950, comigo, pode tirar o print, vai estar pagando 1750, 8 giga de RAM. Pode fazer o print, hein, galera? Realme 7, 128 giga, 6 giga de RAM, no último vídeo estava 1950, você vai estar pagando 1799, pode tirar o print. O que eu vou fazer? 64 giga, 4 giga de RAM, com câmera de 48, melhor bateria de 6.000 mAh, cara, eu vou fazer 1250 para quem vem essa semana pelo canal do Beto. Beleza, gente? Ainda não. Não acabou, não. Tem esse iPhone, tá? AirPods 2, original, lacrado na caixa, apenas 99 reais para quem vem para o canal do Beto. Tá certo. Esse aqui está 180 do mercado, 99 reais você vai comprar comigo esse phone. Tá certo. Chama no WhatsApp que a gente vai responder todo mundo, vou passar a tabela para todo mundo. Segunda-feira até sexta, das 8 horas de manhã até 18. Sábado, das 8 horas de manhã até 15. Pode vir aqui na Santa Virgina, número 180, loja 8. Conversa comigo que é o teu Lucas, tá bom? O Lucas aqui, ó, que ajuda aí. A gente vai fazer o máximo para a gente fechar um negócio com você. Enviar o mais rápido possível, tá? Obrigado a todos. Obrigado a todos de novo, para todo o apoio, para quem está ajudando o Beto, para quem está me ajudando. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo que a gente vai fazer no próximo semana. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Já imaginou ter acesso aos fornecedores e fabricantes mais cobiçados do Brasil? E ainda mais, poder comprar produtos por preços super acessíveis e poder vender por mais do que o dobro do preço? Nesse vídeo vou te mostrar como ter acesso aos fornecedores que os lojistas não querem que você descubra. Você sabe que o segmento de roupa é um dos que mais cresce no Brasil e, por isso, é uma excelente oportunidade de montar o seu próprio negócio ou ter uma renda extra. Mas para ter sucesso em seu negócio, você precisa ter bons fornecedores, que tenham produtos mais baratos, que tenham qualidade e que também são de confiança. Muitas pessoas começam nesse negócio e acabam desistindo por não ter fornecedores. A verdade é que você até encontra alguns por aí, mas a qualidade do produto e o preço não fazem valer a pena. Mas não se preocupe, agora você pode ter acesso a uma lista de fornecedores mais cobiçados do Brasil. Com a lista, você terá acesso aos principais fornecedores da moda masculina, moda feminina, moda infantil, bolsas, calçados, perfumes, celulares, acessórios e muito mais. Não deixe esta oportunidade passar. Este é o melhor investimento para o seu negócio. Você poderá vender produtos com mais qualidade, com preços mais acessíveis e até mesmo fazer venda no atacado. Ah, você pode também trabalhar com dropshipping, a modalidade que você vende produtos no atacado para todo o Brasil sem precisar ter estoque. Não é demais? Então corra e garanta já sua lista de fornecedores e ganhe um super desconto comprando hoje. Nossa plataforma é segura, prática e confiável. O seu acesso é liberado automaticamente após a confirmação do pagamento, seja ele no boleto ou no cartão. Então clique no botão abaixo, garanta o seu acesso aos fornecedores mais cobiçados do Brasil.